Fala aí molecada, aqui é o Castela, tô aqui mais uma vez no servidor Standalone BR, né, lotadão aí. Tô aqui em um prédio em frente à igreja, um apartamento, né. E vamos ver se eu mato o Nego aqui, tô ouvindo o Nego falando no direct. Vou olhar pela janela aqui, você vê que não tô utilizando bug. O Nego deve tá na escola. Tá na escola sim. Olha, tiro. Meteram bala nos caras. Olha os Nego conversando. O Bicho tá pegando. Tem gente de campo aqui nesse eletro. Olha o servidor como tá. Capaz do servidor todo tá aqui em eletro. Se vier pra cima aqui vai tomar pau. Como eu disse naquela hora dos tiros, o tiro tá vindo dali, ou do hospital ou da escola. Acho que tem Nego nos dois lugares, sempre tem. Tô com o Tio Gosto aí. Tô com o BNTS aí na Jogatina. Pode falar, Tio Gosto. Fala aí, galera. Então, eu tô aqui pensando, é... O que é que eu vá pra eletro aí, ou que eu fique aqui, campando em balão? Velho, eu recomendo você ficar aí, viu? Porque o servidor tá lotadíssimo e você vim de lá pra cá sozinho é meio arriscado. Você que sabe. Mas não sei se você pegar a mata fechada. Não, eu tô montando o Stedialog agora, por causa que tá cheio. E agora, eu vou ficar aqui, né? Opa! Olha quem eu vi por ali. O Nego, rapaz. Olha o tiro lacrado. Vamos ver se eu pego. Correu lá pra trás. Tirar agora pra ir trocado, viu? Opa! Esse feioate tá muito andarilho. Pra matar esse pato. Opa! Espera no momento certo pra atirar. Tchau, 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 tchau. Parece que eu tô vendo um nego desarmado, não vou perder nem munição com ele. Quero nem gastar munição com esse cara. Opa, peraí, peraí, peraí. Tô vendo os caras. Passaram pelo plé de cotô, velho. Foram pra rua do hospital. Tem um cara de gente aí que caiu. Deixa eu ver se eu pego. Parece que eu tiro o que eu tava te dizendo. Tava vindo ou da escola ou do morro da escola. Tô vendo um cara, parece que tá no morro da escola. Marcel, peraí, 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 eu já volto. Belo tiro. Duzentos de metro. Já foi. Sabia que o tiro tava vindo dali? Batei, mais um. Será se o bug do corpo sombrio não tá... Ele veio um tiro. Quanto esse cara? Não, mas teve um no aeroporto. Ah, balota. Marfield. S3, quer dizer. E um no cabelo enxergo. Só que ele deu um tiro de doze. Então nem retou tanto. O outro correu de machado pro lado. Mas eu vou deixar ele correr porque... Eu dei rádio agora no copo em carro de doze. Então eu não vou ter problema com ele. Eu ajustei o zero wing pra duzentos. Sabia que tava duzentos de metro ali. Foi certinho no cabro. Sabia que ele tava no morro da escola ali, cara? Cê veio dizendo que o outro tá em cima da escola ou tá no morro. Matei? Matei, sim. Matei, sim. Ajustei o duzentos do zero wing aqui. É o quê? Na hora que eu falei pra você que eu ia sair, lembra? Sim. Então, eu acordei agora. Eu dormi desde aquela hora. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui. É só gostar aí, dá um like, comenta. Até o próximo vídeo. Dá um alô aí, um salve aí, te goste. Um salve pra galera aí. Muito obrigado. Vou sair daqui pra deslogar em outro lugar, é claro. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Olha o Zubita... É. 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 É.